Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar como trocar o idioma do Photoshop de português para o inglês. Eu resolvi fazer esse vídeo porque tem muita gente que me pergunta sobre isso, mas também porque eu acredito que a informação vai durar bastante, já que nesse tempo todo que eu mexo com o programa, esse método nunca mudou. Mas antes da gente começar, já chega aqui destruindo esse like e ative o sininho também, porque isso daí ajuda demais, beleza? Então bora nessa! Aqui é bem simples, eu vejo que o Photoshop está inteiramente em português e você precisa primeiro encontrar o diretório que instalou o programa. Na grande maioria dos casos, eles se encontram em meu computador, C2 pontos, arquivo de programa, Adobe, Photoshop, Locales, PTBR e Support Files. Eu vou deixar esse link na descrição, você precisa somente dar o Ctrl C e Ctrl V aqui, que vai ser direcionado diretamente para o diretório. Aqui temos vários arquivos e pastas, mas o importante é esse último com o ícone em folha em branco. E nele você precisa apenas modificar a sua extensão de .dat para .qualquer outra coisa. Aqui nesse caso eu vou modificar para .bat, posso dar um Enter, e aceitar o acesso do Windows. E nesse momento eu vou reiniciar o Photoshop, ele não vai encontrar o arquivo, e abrir no seu idioma original, que é o inglês. Então é isso, mesmo que você não tiver prática com o inglês, eu aconselho bastante que utilize dessa maneira para aprender um pouco mais do inglês técnico, que seriam as ferramentas de todos os programas. Pode ter certeza que elas se parecem e ajuda bastante para você conhecer um software novo. Então é isso, já deixa aqui o seu like, se protege, se inscreva e até a próxima! E, por favor...